O que você leva em conta na hora de comprar um trator? A John Deere considera o que é realmente importante para os produtores. Por isso, trouxemos todos os motivos para você adquirir os tratores 8R. São cinco modelos, de 270 a 370 cavalos. Uma linha tão completa que o maior e melhor trator produzido no país só poderia ser um 8R. Produtividade e precisão padrão John Deere. Até 9% mais produtividade e economia de combustível de até 7%. Isso tudo porque possui inúmeras tecnologias embarcadas, pensadas para oferecer performance com excelente rendimento. Como a nova transmissão E23, com 23 marchas e gerenciador de eficiência. Ou o exclusivo sistema suspensão dianteira independente ILS. Ou ainda a iTech Pro, que possibilita manobra de cabeceira controlada pelo piloto automático, promovendo maior precisão no plantio e menor fadiga do operador. E a cabine Command View 3, com visão panorâmica e assento com giro de 40 graus. Além do pacote de luzes de LED, mais duráveis, que possibilitam 40% mais alcance e consumo de 45% menos energia. Isso sem mencionar o apoio da maior e melhor rede de concessionários, com mais de 250 pontos em todo o país. Viu? Só uma marca com mais de 175 anos de experiência conhece como poucos a sua necessidade e traz tantos motivos para você tomar a sua decisão. Seja ela calculando todos os benefícios ou apostando em uma grande parceria sempre. Tratores 8R John Deere. Emocional ou racional, você tem todos os motivos para adquirir o seu. John Deere. John Deere.